Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio Isso aí, você está vendo o Titio dobrado? É não, mas são sim dois tanquinhos iguais E eu estou jogando aqui pela primeira vez no canal com o Raposo Que também é criador de conteúdo assim como o Titio, só que a praia do Raposo é mais live Então dá uma chegadinha lá no canal dele no Twitch Está sempre fazendo live aí, quase que diariamente Sexta-feira, se eu não me engano, ele joga com os inscritos em Platum E o sábado ele está jogando aí, fazendo Platum com outros xerifes E foi assim que foi o meu primeiro contato com o Raposo in-game A gente fez uma live junto aí, na verdade eu continuei uma live que ele já estava fazendo E fui participar lá com ele E nesse dia, nesse sábado, o Raposo fez 10 horas de live É um bagulho insano pra mim, tá? Eu não consigo me ver jogando 10 horas de World of Tanks e o Raposo conseguiu fazer isso Esse dia também participou o Dragon, que também é criador de conteúdo Tem o canal dele no YouTube, sempre trazendo novidade aí Enfim, meus queridos, essa partidinha foi ainda essa semana Eu não me lembro agora qual dia foi Joguei aí com o Raposo algumas partidas E essa foi uma partida que eu me dei super bem O Raposo não Mas na partida anterior eu prometi pra ele que eu ia falar isso O Raposo conseguiu fazer um Ace A gente jogou de Jagona, pelotão de duas Jagona em Rimmel's Draft Só que o Tito terminou fazendo um avanço muito Troll Morri muito cedo E o Raposo conseguiu fazer um Ace aí Eu acho que ele fez, se eu não me engano, foram 7k de damage Acabou com o time inimigo, muito bacana Eu espero que ele traga até a partidinha pra dentro do YouTube Pra que mais pessoas possam ver Enfim, meus queridos Você não conhece o canal do Raposo? Aparece lá Não conhece o canal do Dragon? Aparece lá Também tem o Tank Mania que tá sempre por aí Enfim Deu um suportezinho aos criadores de conteúdo Tweet Tem bastante gente fazendo live É o que eu falei, o Raposo tá sempre fazendo live Eu tô aqui no YouTube O Dragon YouTube Tecna Mania YouTube Tombs YouTube Ou seja Falta de criador de conteúdo não é E essa partida pro Raposo Terminou chegando ao fim Porque ele tomou duas vezes track ali nessa passagem Meu amigo, tinha um E3 aqui em cima Jagona Artilharia Juntou tudo isso E ele terminou se lascando Tweet Deu sorte Porque ele foi o alvo prioritário ali E cara Vamos falar agora dessa partida A Badger É um Tank Eu não tenho linha dele Mas Eu sei que é a TD Com o maior DPM Na verdade é o Tank Com o maior DPM desse jogo Então Ficar na frente disso aí Cara É simplesmente pedir pra morrer Não dá pra você ficar trocando o tiro E o mais bacana É o que? Você tá vendo aí que tem Jagona Tem E3 Tem E100 E esses Tank Todos Já já vão querer Vim fazer o que? E olá o Titio Pra ganhar o seu Gold Só que hoje O Gold não tá tão fácil não Hoje 200 Tá valendo muito mais E olha só Primeira vítima E3 Veio que veio E3 Jagona E uma outra E3 Olha só o que a E3 Vai fazer agora Já tinha tomado uma Trek Eu ia atirar nela Não Atirei na Jagona Travando a Jagona Travo a E3 E a E3 resolve fazer o que? Vim pra cá Inocentemente Tomou aí uma segunda Trek Não deve ter um conserto muito bom Mas o Reload da Badger É um Reload absurdo E essa E3 Acabou De assinar A sentença de morte Nela Eu tentando Dar o tiro A4005 Tentando se proteger Ali de uma E3 E quase Que eu tomo o tiro Da E3 A E3 Só não botou a cara Porque a 4005 Tava ali E nisso Raposo Titio Eu tenho um E3 Atrás de você Só que Não tinha mais o que eu fazer Então Confiar Segura na mão de Deus E vai Olha agora O que é A sua cabeça Tá valendo o Gold Olha a C3 O que é que ela fez Veio Tomou uma Trek Zinha Falou Esse Gold Vai ser fácil Vai nada Papai Olha só Tá pendurada no morro Morreu Igual uma largatija Se lascou Todo E bicho O meu grande Carrasco Dessa partida Foi esse E100 Que me acertou Dois Puta Tiro E acabaram Com o meu game Eu tava morrendo De medo De tomar Um HE E terminar Morrendo Aí Mas nisso Titio Já fez Duas kills Eu falei Eu vou avançar Por que? Porque as artilharia Já tinham morrido Caso as artilharias Não tivessem morrido Ainda Eu não teria feito Esse avanço Aqui Muito menos Dessa maneira E Aquela coisa Vai fazer esse avanço Tem sempre ali As CDs Tem sempre Médio Mas O time dele Está bem Lá no fundo E eu sei Disso Então Fiz o que? Deixei o STI Passar ali Na minha frente E vou ficar aqui Brincando aqui Com esse M103 Tentando acertar A cúpula ali Mas é bem Complicada Essa distância Mas A Badger É britânica E tem uma precisão Violenta É um tanquinho Bacana De você jogar Um tanque Muito gostoso Você pegar um rudalzinho Com ela Você vira God Só quem vai Te atrampanhar A vida Vai ser o que? Aqueles caras Que utilizam munição HE Aí sim Você vai ter problema E é claro Que você não vai riscar Botar a cara Para uma jagona Atirando HEAT De 420 De penetração Que eu não sei nem Quanto é A chapa aqui Da Badger Quanto é que ela pega De De Blindagem Efetiva Mas ainda assim É um puta De um tanque É um tanque Que você tem Poucos tanques A temer aí Caso você esteja Utilizando O Hull Down E A partir daqui Cara Tá bem acirrada Mas O que que acontece Tem um EBR vivo EBR vivo Em qualquer mapa Aberto É sempre vantagem Para o time inimigo E é por isso Que tio Tá Com Tá com medo Aqui De tá Tomando Uma iolada De um EBR Afinal de contas Tô com 122 de HP E quem é que não quer Ganhar um Gold Zinho fácil Então o que que eu faço Fico por aqui Nessa moitinha Deixo a T30 O STI Avançarem E Vamos pra frente Esta aí Apareceu por ali Jagona Apareceu Por lá E olha só Esse tiro Cara Que tiro Mentiroso Eu não sei nem Como é que eu furei Essa Jagona Sei não Mas enfim Ela tava descendo A Angulagem Dela Terminou Me Me dando Vantagem Ele anulou A própria Blindagem Da Jagona E Acabei Acertando E furando Esse tiro Com isso Meus queridos Já são 5700 De damage 2 792 De Spot damage Nesse dia Isso não era Um depute Não Era um deputaço Eu tava Deputaço Mas Essas alturas Da noite Com 122 HP É aquela coisa Um coração Na mão E o toba Na outra Porque EBR Sumiu Eu falei Esse EBR Vai aparecer Aqui E eu botei A cara Aqui Pra ver O que Eu podia Fazer Mas Por sorte O EBR Não chegou Ainda por aqui Então Volto Aqui Pra minha Posição Eu vou Dar uma Adiantadinha Aqui Pra não Ficar Aquela Coisinha Chaca Então Vou colocar No 2X Pra vocês Verem O que Titio Tá Fazendo E o que Que eu Fiz Olha Onde É Que a Jagona Apareceu Eu falei Caramba Que diabo Diagona É Essa Lá Do fundo Apareceu Lá Embaixo Terminou Morrendo De Ficou Aí UIS32 E Um M103 Lembrando O que Que os Caras Ainda Tem EBR Vivo Solto Então Titio Com medo Aí O tempo Todo Vou Deixar Aqui No 2X Dei Essa Apertada Aí No Cara Porque Eu Queria Cobrir Meu Lower Plate E Olha Onde Apareceu O Infeliz Do EBR A Nossa UDS Ali Jagona Ali Em cima Eu dou Uns tiros Pra ver Se Quebra Casa Ver Se Acha Alguma Visão Na Verdade Tiro Só De Tiro Maldado Da Peste E Bicho Nessa Hora Eu Não Me Lembrava Que Tinha Um E 50 Pra Eu Ter Morrido Aí Faltou Muito Pouco Eu Acho Que O E 50 Tava Muito Lá Em Cima Ali Lá Pela Linha Zero Lá Perte De Zero Já O E Terminei Que Saí Safe Daí E Foi Na Verdade O Raposo Falou Tite Eu Ainda Vou Me Ferrar Aqui Mas Não Foi Dessa Vez E Ficou Aí E B Que Aconteceu Se Acidentou Pense Rapazinho Comprou A Carteira De Motorista Tava Meio Embriagado E Terminou Que Se Matou E E E O Que A Gente Faz Da Nossa Vida E O Que Eu Falei Para Raposo Raposo Eu Vou Dar A Volta Aqui Que Eu Pega Aquele Hulldown Ela Tá Com 3 Minutos 50 Vou Forçar Esse STI Sair Ali De Cima Ou Tentar Dar Um Tirinho Nele Vamos Pelo Menos Fazer Ele Botar A Carinha Dele Afinal De Contas A Badger Tem Aí O Que Tem Seus 320 Milímetros Dá Para Furar A Torre Do ES 32 Então Titi Vem Aqui Para O Cap Eu Fiquei Na Dúvida Se Tiro E Fiz Mais Um Damage Com Isso Meus Queridos 6268 2792 Foi Um Game Bacana Para Caramba Sofri Vários Iolos E A Badger Com Esse Reload Dela Esse DPM Maravilhoso Conseguiram Me Salvar Raposo Não Foi Dessa Vez Mas Tem Uma Partidona De E É Isso Aí Meus Queridos Dá Uma Chegadinha Lá No Canal Do Raposo Sabadão A Gente Vai Tá Fazendo Uma Live De Novo De Conta Xerife Quer Ganhar Gold Fácil Ou Não Cola Aí Com A Gente Um Abraço Fico Por Aqui Pessoal